Vamos novamente aqui ao botão mais, reutilizar disciplina, selecionamos restaurar, mostra-nos os fecheiros que já foram criados com cópia de segurança, selecionamos o botão gerir fecheiros de cópia de segurança, nos fecheiros mostrados podemos selecionar os fecheiros e apagar os fecheiros e teremos de selecionar um a um e apagamos os fecheiros. No final, guardar alterações.